Olá pessoal, estamos reunidos em mais um Observatório E-Commerce Brasil e essa é aquela sequência histórica que nós estamos fazendo para poder contar como foram os 20 anos e como poderão ser os próximos 20 anos do E-Commerce no Brasil. E hoje a gente tem um convidado ilustre, que é uma referência nacional com relação a tudo o que foi feito no E-Commerce. Quiroga, seja bem-vindo. É uma honra receber você aqui no Observatório E-Commerce Brasil. Seja bem-vindo. Para a gente, assim, é até uma certa coisa mais emocionante. E eu queria te ouvir um pouco. Marco, eu sei que você está nessa história chamada E-Commerce desde 94. Como é que isso começou na sua vida? Quantos anos você tinha? E por que você foi? Porque você é um engenheiro. Como é que você entrou nessa coisa chamada vendas pela internet? Boas perguntas. Para começar, primeiro, a honra é minha. Obrigado pelas palavras. Prazer estar aqui com vocês. Sou fã da revista, sou fã do site de vocês, fã do seu trabalho. O evento está ficando cada vez melhor. Então, o prazer é tudo meu. Bom, a gente começou com uma produtora web. Eu tinha uma pequena produtora enquanto estava fazendo mestrada aqui em São Paulo. Essa produtora começou a crescer. E teve uma outra produtora maior ainda, uma produtora de vídeo na época, que viu esse mercado, acabou comprando a nossa empresa. Então, fui trabalhar em uma empresa chamada TV1. A gente montou a tv1.com. A gente fez uma série de projetos lá. Eram os primeiros sites da internet brasileira. Então, a gente fez o primeiro site da Antártica, o primeiro site da Volkswagen, o primeiro site do Banco do Brasil, do Amerindos na época. Tem mais aí, não vou lembrar, Sadia. Sim, sim. Vários primeiros sites. E dois deles, a gente percebeu, em dois deles a gente percebeu a oportunidade de fazer um e-commerce. Na época não tinha esse nome, mas vender produtos pela internet. O primeiro foi do Pão de Açúcar. A gente fez um projeto junto com o Pão de Açúcar, chamado Pão de Açúcar Delivery. Isso era em 94 e foi um projeto bem disruptivo. Na época a gente tinha que até mandar o programa principal em CD-ROM para a casa dos clientes. Mas eles usavam a internet para fazer o pedido. Então, foi um projeto muito legal. Até hoje o Pão de Açúcar Delivery é a referência em delivery de foods. Num momento próximo também, a gente estava fazendo site da Volkswagen. Um gerente que cuidava do projeto identificou uma oportunidade de vender Beatles pela internet. A gente fez também um projeto para vender esses Beatles, uma leva pequena de Beatles. E deu muito certo. Então, começou aí a minha história com o e-commerce. De uma produtora de web, de sites. A gente foi fazendo alguns projetos. E tinha muito a ver também com a minha formação, que era engenharia. E a gente... Bom, depois dessa produtora que você passou pelo Pão de Açúcar, E aí você entrou na Americanas lá em 99. O que você foi fazendo na Americanas nessa época? Que ambiente você encontrou? Você teve que montar equipe, por exemplo? Foi uma fase bem romântica no e-commerce no Brasil. Tinha poucos cases. O Ponto Frio tinha começado um case. A BookNet tinha começado outro. Na realidade, o Submanino tinha acabado de comprar a BookNet. E eles estavam montando um time para fazer Americanas.com. Me chamaram para ser um diretor de tecnologia. Eu, na época, até fiquei um pouco na dúvida do projeto ou não. Mas por uma série de circunstâncias, aprofundei no assunto. Já gostado desses cases, que realmente tinham ficado relevantes rapidamente. Tanto o case do Pão de Açúcar, como esse case da Volkswagen. Eu acabei indo para assumir a diretoria de tecnologia. Por uma coincidência, na época não deu tempo de contratar um diretor de marketing. E como eu vinha de uma produtora que tinha algo de comunicação, eu acabei assumindo também a diretoria de marketing durante um período. Depois a gente contratou um diretor de marketing. Atendendo lá na frente, no final da minha estadia na Americanas, eu voltei a reassumir o marketing pós-bolha. Que a gente tem que dar uma consolidada. Eu acabei assumindo de novo o marketing da Americanas. Então, comecei como diretor de tecnologia, mas tendo a responsabilidade de fazer a comunicação de lançamento da Americanas.com, porque não tinha um diretor de marketing na época. E está vendo? Isso é um cenário importante. Hoje a gente reclama que às vezes não acha alguém. Naquela época não existia. Não tinha o que fazer. Exatamente. Como é que você montou uma equipe? Hoje todo mundo reclama, por exemplo, que falta desenvolvedor, falta engenheiro. O que é que seja? E falta profissional qualificado. Como é que você criou uma equipe de TI naquela época? Bom, tem um lado legal que quando você está em uma fase muito preliminar, na realidade você tem que formar pessoas. Então a gente foi escolhendo bons técnicos em programação, bons técnicos em direção de arte, bons técnicos em comunicação. E a gente foi montando um grupo de pioneiros que topava tentar entender o que era a mídia e desenvolver linguagem. Começou na produção de sites e a gente foi adaptando isso para o e-commerce. Então quando a gente foi montar a Americanas.com, uma coisa que era legal é que a gente tinha bastante verba para fazer o projeto. Deu para fazer um Dream Team com especialistas em cada uma dessas pilares do negócio, que não tinham exatamente uma experiência e como isso era muito recente no Brasil e no mundo, inclusive. Sim, sim. Mas que tinha uma capacidade técnica diferenciada e uma capacidade de adaptação e de trabalhar em equipe. Foi mais ou menos o critério que a gente usou para selecionar o primeiro time. E foi um time bastante corajoso porque o presidente que assumiu a Americanas.com no lançamento, chama Pedro Donda, ele comprou um desafio gigante que era 9 do 9 de 99, às 9 horas da manhã. Então uma data que você não dá para esquecer, a gente fez a primeira reunião de time. E a gente se desafiou, ele foi, na realidade, o Pedro Donda desafiou o time em tentar botar no ar o projeto para o Natal. Então a gente em pouquíssimo tempo, sem ter equipe, mas sem ter CGC, sem ter escritório, sem ter máquina, sem ter licença, sem ter nada. Que é vontade só. Então a gente resolveu fazer o projeto ainda para o Natal de 99. Deu certo, foi uma coisa que uniu muito a equipe, que a gente teve praticamente todas as noites daquela data até o Natal. Mas o time saiu bastante unido e montou um grupo de apaixonados por e-commerce. Esse grupo se espalhou um tempo depois, mas foi uma fase bastante rica em todos os sentidos. Hoje você tem uma indústria, para cada um dos pilares, os serviços ou microprocessos do e-commerce, você tem diversas empresas provendo solução. Na época a gente tinha que adaptar soluções. Então o que é interessante, por exemplo, quando a gente lançou Americanas.com, os sites não tinham integração com o estoque físico. Então era quase como se fosse uma vitrine virtual de produtos, que você, depois de imputar os produtos, tinha uma fase que dependia de um processo de interação humana para você processar aquele produto e daí continuar o processo. A gente, naquela época, se desafiou a fazer uma integração de estoque real-time e digital, já por sistemas, com o site. E não tinha fornecedor disso no Brasil. A gente teve que desenvolver um emulador de PDV para entender o estoque, fazer já o pedido online. Então foi uma fase bem romântica. Hoje falando para cada um dos pilares, você tem soluções para outras, tem empresas que montam... Você quer fazer o e-commerce? Vem cá, isso é super rápido. Isso faz tudo. O Chino, nessa série, o Chino lá da Máquina de Vendas, te deixou uma pergunta. Aqui eu vou repetir a pergunta para relembrar. Como você imagina que vai vencer as barreiras entre o mundo físico e virtual para constituir um único negócio do ponto de vista do consumidor final? Ótima pergunta. Vindo de um cara que realmente entende muito de e-commerce, sou um dos pioneiros também. Gosto muito do Chino Hara, tenho admiração por ele. Obrigado, Chino Hara, pela pergunta. E uma pergunta de quem entende, porque esse é um dos maiores desafios. Na verdade, o consumidor está na nossa frente, está na frente das empresas. Ele já é um consumidor multicanal, omni-channel, a palavra que for. Mas ele já tem expectativa de se relacionar com uma marca, estar sendo bem atendido e com uma certa uniformidade em todos os canais que ele interage com aquela marca. E a gente tem esse desafio de fazer isso acontecer na prática por trás, considerando que no Brasil, dois dos maiores players, na realidade, são empresas independentes, independentes, separadas, coligadas, mas não é exatamente a mesma empresa que faz o e-commerce em relação à empresa que faz o mundo físico. Então você tem desafios fiscais, tributários, legais, desafios jurídicos, mas a gente está num processo de superar e tentar atender essa expectativa do cliente que ela já existe. Porque o cliente viaja para fora, se relaciona com a marca e entende que ele tem que estar tendo essas mesmas experiências aqui no Brasil. A gente teve que criar leis especiais, regimes especiais, na realidade, fiscais, para poder superar essas barreiras. Mas hoje está funcionando. Esses dois players mais relevantes, o líder e o vice-líder, já têm boas experiências em multicanalidade, mas ainda tem uma avenida gigante para percorrer. Você ainda tem questões de atendimento separado, troca e devolução com processos um pouco mais complicados. A gente está muito focado em resolver isso no curto prazo. Você tem, por outro lado, algumas empresas que já perceberam essa necessidade e estão trabalhando com bastante afinco, que acho que estão um pouquinho na frente. Por exemplo, Cultura. Sim. É uma empresa que já tem uma excelente experiência de multicanalidade. Eles conseguem, você consegue encomendar na internet, retirar em qualquer loja. A gente está fazendo isso só para 200 lojas de um universo de 2 mil lojas que o grupo tem. Sim. Eles já conseguem fazer isso, eles têm menos lojas, mas de qualquer forma conseguem fazer em todas as lojas, reservar livros, vai na loja, manda receber em casa usando a estrutura do e-commerce. Então, eles estão um pouquinho na frente. Então, a gente já tem benchmark até no Brasil. Até no Brasil para esse tipo de coisa. Mas, olha, é realmente muito desafiador para a gente e o consumidor tem essa demanda e a gente tem que atender o mais rápido possível. Quiroga, você veio aí desde 1994. Você acompanhou toda a evolução do e-commerce. Nós estamos num ano significativo, não só pela data dos 20 anos. Como é que você está enxergando o canal hoje? Eu nem chamo mais de canal, que isso hoje para mim é um setor econômico do e-commerce no Brasil. É uma oportunidade? Como é que você vê isso em termos de desafio? O que precisa ser feito ou por parte do varejista ou por parte do consumidor? Queria muito a tua visão. Perfeito. Dá um desconto que eu sou um apaixonado por e-commerce. Então, o que eu vou falar aqui não necessariamente é a realidade, é como eu enxergo a realidade. Sim. Mas eu acho que a gente está realmente no início do processo. Se você pensar em termos de história da humanidade, pensar que o varejo tem milênios de uma forma mais convencional, ocorrendo basicamente no mundo físico, e a gente tem agora duas, três décadas no máximo de e-commerce rolando no mundo, isso tudo é muito novo. Então, a gente está num processo de construção do e-commerce ganhar espaço. Está acontecendo em todas as categorias. Se você vai, por exemplo, em alguns relatórios do Shopping Hour e outros, em países maduros como os Estados Unidos, mais maduros que o Brasil, como os Estados Unidos, você vê que em todas as categorias cresce a participação de venda online sobre a venda total. Verdade. Lá já está em torno de 9% a participação no macro, mas tem setores que já está mais de 50%. Em alguns, você vai, fatalmente, o e-commerce vai ter a capacidade de ocupar todo o espaço. Sim. Estou sendo bem radical, mas a minha opinião é que em algumas categorias, realmente, o e-commerce tem potencial para ocupar praticamente todo o espaço, deixando apenas pequenos nichos. Mas tem outras categorias, não, que a questão de experimentação é muito relevante. Então, moda é uma que, por mais que tenha ganhado relevância, a presença física vai ser sempre marcante, vai ser sempre equilibrada aí. Mas o potencial é gigante, dado que no Brasil, hoje, a gente só tem 3%. Verdade. Então, já tem 3% a 4%, já tem países com 9% de participação do e-commerce e você tem uma tendência de, pelo menos, sei lá, em algumas categorias, chegar a 70%, 80% de participação no e-commerce. Então, tem um mar aí, uma avenida. Tem um outro fato ainda que pode ajudar muito, que é, a gente tem um movimento disruptivo acontecendo. Na verdade, são uma série de situações simultâneas acontecendo, mas a principal é a mobilidade. A mobilidade veio e está transformando todo o e-commerce muito rapidamente. Sim, sim. Você junta a questão... Independente de classe. Muito mais. Você pega essa questão da mobilidade, que já traz embutido a questão de usabilidade muito mais fácil, praticidade muito mais fácil, o número de interações que o usuário tem com esse device é muito maior. Mas pega também a geração que nasceu digital e agora está entrando no mercado de consumo, você pega o barateamento dos devices, você pega a capacidade de comunicação, que também a banda aumenta cada vez mais, o custo também, por isso, diminui muito. Então, uma série de conjunturas que, liderado pela mobilidade, tem tudo para ter uma grande revolução. Então, a gente teve a onda da internet, e eu já usei esse termo algumas vezes, a gente tem o tsunami da mobilidade, esse tsunami acontecendo agora. É um bom nome. Se a internet já mudou muita coisa, acabou com uma série de empresas, potencializou diversas outras, fez bilionários em menos de uma década, você tem agora uma outra conjuntura bastante propícia para que isso aconteça em mais velocidade. Então, os negócios que não acordarem para essa conjuntura, para esse tsunami, vão ser dizimados, como o tsunami tem potencial de dizimar. Mas, por outro lado, quem conseguir surfar esse tsunami, quem já surfou a onda da internet já teve todo esse boom, imagina quem conseguir surfar esse tsunami. Então, acho que o potencial é gigante. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu vejo isso acontecendo. O pessoal achava que com essa coisa da mobilidade era só para público A, B. E aqui eu posso contar um case que um dia que eu entrei nas Casas Bahia e tinha uma senhora com um celular que não era um smartphone de primeira categoria, digamos assim, mas ela estava brigando porque a loja física tinha um produto que ela queria e na loja online também tinha e ela estava negociando com aquilo. Falei, olha, chegou aonde as pessoas achavam que iriam demorar algumas décadas. E citou dois cases aí no mesmo, tem duas situações, né? Primeiro, essa questão dessa interface nova do mobile, tanto em tablets como em celulares, eles facilitam a vida para as crianças, né? Hoje você vê crianças de quatro anos interagindo perfeitamente com os devices, mas também a terceira idade, que num primeiro momento tinha uma certa restrição, uma barreira de entrada em uso de computador. Verdade. E o tablet acabou com isso, a mobilidade acabou com isso. Minha mãe hoje é uma usuária fantástica de tudo que tem. De tudo que tem e funciona, sabe pesquisar. E essa questão da questão de preço entre canais também é uma outra questão que nesse case aí se aborda. É uma coisa para ser resolvida. O consumidor cada vez mais entende que os canais diferentes têm custos diferentes, mas que, por outro lado, hoje a gente tem que trabalhar para isso ficar mais transparente para o cliente ou parecido. Por exemplo, o cliente que quiser numa loja efetivar a compra e a loja não conseguir comprar aquilo, aquele preço no físico, para ele levar na hora. Ali ele tem uma comodidade de levar o produto na hora que o e-commerce não está dando. Pode chegar até no mesmo dia, mas na hora não dá. Então, por esse preço aqui, você leva na hora. Ah, quer comprar o preço na internet? Eu te entrego em casa, não tem problema nenhum. Ele já compra ali. A gente está negociando, inclusive, a questão de comissões para os vendedores, para eles também quebrarem essa barreira. Essa iniciativa. Porque hoje, mal ou bem, se um cliente compra na internet, ele perde aquela comissão. Sim, que é uma das resistências culturais. Do ponto de vista do vendedor é uma barreira. Então, a gente está também superando essa questão da barreira para ele também estar incentivado em resolver o problema do cliente. Se o cliente quer levar na hora e pagar um pouquinho a mais, e tem que ser um pouquinho a mais, ok. Se ele quiser receber em casa, ele também, ele não está lá tendencioso pelo canal que ele está trabalhando. Perfeito, perfeito. No final, você está servindo o cliente da melhor forma. Que é o mais importante. Uma outra percepção, já que a gente está falando tudo isso do Omni Channel, porque hoje a gente ouve falar Omni Channel, fica parecendo que é fácil. É bom você falar de todo esse embrólio que tem no meio do caminho, que precisa ser resolvido, até para que eu, enquanto consumidora, seja bem atendida. Uma coisa que você também foi pioneiro, quando você criou junto com outras coisas, a junção, que foi a Senova. A Senova veio com uma proposta agregadora e trouxe uma figura digital na interação com os clientes, que é extremamente inovador, que é o bendito do pinguim. Vocês conseguiram digitalizar uma cultura empresarial em prol do relacionamento com o cliente. Como é que você enxergou isso lá atrás? Porque tem empresa que até hoje não enxergou. E como é que vocês entendem essa interação? E para a marca, para vendas, como é que você enxerga isso? Legal. Viviane, ótima pergunta. Na verdade, foi uma oportunidade que estava disponível e a gente resolveu exercer, pensando nos ícones de cada uma das três principais marcas bitucistas que a gente trabalha, Casa Bahia, Extra e Ponto Frio. A gente escolheu o pinguim do Ponto Frio como para ser o primeiro elemento digital que a gente ia usar na relação, nas redes sociais. E a primeira dificuldade ali foi conseguir trabalhar aquele personagem de uma forma que também fosse aceita pelo mundo físico. Porque tinha uma série de paradigmas, talvez, em relação ao uso desse personagem, dos cuidados, das delicadezas. Mas a gente foi negociando item a item, qual seria a postura, qual a proposta. A principal proposta, justamente, era tentar abrir uma linha de comunicação com o consumidor onde a gente pudesse entender melhor e servir melhor o cliente. Depois, a seleção das pessoas que fariam parte desse time. A gente tinha um candidato natural dentro da empresa, que ocupou muito bem esse espaço, se chama Guilherme, fez um trabalho sensacional. Mas ele também teve que acabar construindo uma equipe para isso. Parte dessa equipe, inclusive, foi contratada via web. A gente fez alguns processos de seleção via internet, com missões na internet, para entender a desenvoltura das pessoas em usar bem essa mídia. E acabou montando um time realmente diferenciado que criou esse case. Tem a disponibilidade agora, para a gente começar a pensar no baianinho das Casas Bahia, também ser um transformar no case. Também é uma figura bacana. E vai ser bem legal, porque a Casas Bahia é adorada, uma faixa importante da população brasileira. E a gente acha que também precisa fazer uma coisa mais personalizada, diferenciada, mas também aproveitar o personagem do baianinho, para tentar construir uma relação de mais intimidade e melhor serviço para o cliente. Eu acho isso fenomenal, fenomenal. Sou suspeito para falar do pinguim. Meu caderno que eu uso aqui no e-commerce Brasil, eu ganhei do pinguim. Bom, para a gente encerrar esse primeiro momento, eu queria que você deixasse uma pergunta para o próximo. Perfeito. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e dois candidatos naturais, quando você fala de história do e-commerce, um deles seria o Renato Drummond, que trabalhou comigo na americanas.com, e depois foi meu parceiro, meu sócio no projeto do Ponto Frio, que acabou virando a Sinova. Para o Flávio Jansen, que é o segundo cara também que, se a gente pensar em história do e-commerce no Brasil, um cara referência, foi um dos fundadores do Submarino e depois presidente do Submarino, a minha pergunta para ele é um pouco mais pessoal, no seguinte sentido, eu acho que o e-commerce é uma coisa que vicia. Como eu estava falando aqui, eu conheço raras pessoas que conseguiam não se afastar um pouco do e-commerce, e ele é um dos poucos cases. E a minha pergunta para ele é como é que ele saiu do e-commerce, e quando é que ele volta para o e-commerce? Tem sempre um convite aqui da nossa parte, ele está fazendo alguma coisa junto, mas independente disso, se ele não tem vontade de voltar para o e-commerce, por que ele se afastou? Pode deixar. Muito obrigada, obrigada Quiroga, prazer te receber. O Quiroga vai estar com a gente no fórum no dia 29. A gente se vê no próximo observatório, até o próximo pessoal. Viviane, de novo, obrigado, obrigado pela oportunidade, sou fã do trabalho de vocês como um todo, do teu trabalho, parabéns pelo evento, vai ser um prazer estar lá para te aplaudir. Muito obrigada, obrigada Quiroga. Obrigado, gente. Até mais pessoal. Tchau.